E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Band! Então pessoal, hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia do Shur, bora conferir onde ele está? Bora! Vamos abrir destino aqui, vamos até Nesso, tumba do observador. Tchau! E aqui está o cara de minhoca pessoal. Vamos ver o que ele trouxe hoje. Ele trouxe em grama exótico, no poder de 1320, felicidade, o fuzil de fusão Impiedade, legal e bonito. Ele trouxe punhos selados de arrancara, manoplas para caçador, fortaleza, manoplas para titã e botas da luna facção para arcanos. Eu já possuo ela, a minha está aqui. Nos lendários, nas armas lendárias, ele trouxe verdadeira profecia, canhão de mão, última perdição, fuzil de pulso, mordida arsênica, 4B, último a sair, escopeta, palavras vazias, fuzil de fusão. Saiba o de aço, z14, espada e o terceiro axioma, fuzil de pulso. Beleza, pessoal? É isso que o Shur traz hoje de interessante. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. Band! De todo o povo brasileiro.